Vamos conhecer a história da majestosa fortaleza de Finrod Felagund em Beleriand. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Nargothrond, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Douglas Gonçalves e o Alexander Santos. Na confluência do Riacho Ringwil com o rio Narog, muito antes que os Noldor viessem de Valinor, havia os salões dos Anãos Miúdos, chamados de Nulukisdin. No Silmarillion publicado, esse nome acabou sendo colocado sem o H, Nulukisdin. Os Anãos Miúdos tinham vindo do leste como exilados de vários clãs dos Anãos. Com o passar dos anos, sua população foi minguando, enquanto outros eram caçados como animais pelos Elfos. Nulukisdin acabou abandonada e foi então colonizada pelo Zeldar. Quando os Noldor voltaram para a Terra-média, o rei Thingol recebeu em seus palácios Finrod e sua irmã Galadriel. Finrod ficou maravilhado com Menegroth, a capital de Doriath. Nasceu em seu coração o desejo de construir algo parecido. Thingol lhe contou então da ravina profunda do rio Narog e das cavernas sobre os Altos Faroth, na margem oeste. Finrod partiu acompanhado de guias de Doriath, pois poucos conheciam o local descrito por Thingol. Nas cavernas do Narog, Finrod começou a estabelecer salões profundos e arsenais seguindo o modelo de Menegroth, em 52 da Primeira Era. Aquela fortaleza ficou conhecida como Nargothrond. Nargothrond significa, literalmente, a grande fortaleza subterrânea do rio Narog. Nargothrond também designava o reino de mesmo nome que ficava dos dois lados do Narog. Como acabamos de ver, o local já tinha sido escavado anos antes pelos Anãos Miúdos. Quando Finrod estava elaborando os seus salões, ele contou com a ajuda dos Anãos das Montanhas Azuis, que foram bem recompensados com tesouros que Finrod tinha trazido de Tyrion. Naquele mesmo período, os Anãos fizeram para Finrod o Nauglamir, o colar dos Anãos. Finrod fez então seu lar em Nargothrond e recebeu, na língua dos Anãos, o nome de Felagund, que significa Escavador de Cavernas. Os portões que guardavam a entrada da cidade ficavam em frente a um penhasco sobre o rio Narog, e a aproximação só era possível a partir de um caminho estreito através do penhasco, tornando Nargothrond segura contra ataques inimigos. O reino de Nargothrond possuía três regiões principais. Tauru Enfaroth, Talath Dirnen e Tumhalad. Tauru Enfaroth eram as fileiras de planaltos arborizados em Beleriand Oeste, que se elevavam do lado ocidental do rio Narog. Essas elevações eram a parte final de Andram, a longa parede de colinas que atravessava Beleriand de Oeste a Leste. Nessa região nasceu o Riacho Ringwil, e desaguava no Narog. Nas encostas íngremes do leste, acima do Narog, havia a rede de cavernas onde Finrod construiu sua capital. Tauru Enfaroth significa Floresta dos Caçadores em Sindarin, também chamada de Altus Faroth. Talath Dirnen, a planície protegida, era a área vazia de floresta entre o Narog e o Teiglin. Em sua parte oriental ficava a colina solitária de Amonruth. Havia ali batedores e espiões de Nargothrond para vigiar os movimentos dos inimigos. A uma légua a leste dos portões de Felagund, acima do rio Narog, Finrod mandou construir uma colina artificial, chamada Amonnether, o Monte dos Espiões. Com o passar dos anos, árvores cresceram em seus flancos, mas no seu topo os observadores de Nargothrond podiam ficar de olho nas terras ao redor. Foi neste lugar onde, posteriormente, Nienor encontrou Glaurung, e o Pai dos Dragões lançou seu feitiço sobre ela. Tumhalad era o campo localizado entre o rio Narog e seu tributário Ginglith. Aqui foi travada a Batalha de Tumhalad, quando o exército de Nargothrond com Túrin e Orodreth formou uma defesa desesperada contra Glaurung. Pela maior parte da Primeira Era, os Elfos de Nargothrond ficaram escondidos e isolados. Geralmente eles faziam incursões de guerrilha contra as forças de Morgoth. Preferiam emboscar ao invés da Guerra Aberta. Mas isso não quer dizer que não tenham lutado nas Guerras de Beleriand, como, por exemplo, na Dagor Bragolach. Eles eram aliados dos Elfos da Falas, os Falathrim, sobre os quais nós falamos tudo lá no TT nº 307. Com a ajuda deles, construíram navios, e alguns chegaram a explorar a Ilha de Balar, já pensando na construção de um refúgio caso houvesse necessidade. Uma companhia de Elfos de Nargothrond participou também da busca pela Silmaril. Liderados por Finrod, ajudaram Beren a chegar até Tol Sirion, a antiga morada de Finrod que depois passou a ser conhecida como Tol In-Gauroth, depois que foi tomada por Sauron. Na ocasião, Finrod deixou seu reino de Nargothrond sob o comando de Orodreth. Na época, Celegorm e Curufin, primos de Finrod, moravam em Nargothrond e gozavam de maior prestígio do que Orodreth. Mas quando chegou a notícia da morte de Finrod, o povo de Nargothrond rejeitou os filhos de Fëanor e Orodreth exerceu em plenitude o reinado. Eventualmente, Túrin chegou em Nargothrond e ali cresceu em posição como um dos principais guerreiros. Mas ele desejava combater Morgoth mais ativamente, e assim convenceu o reino a construir uma grande ponte sobre o rio Nargothrond para que o exército pudesse atravessar o rio mais facilmente, já que as batalhas ocorriam principalmente em Talathdirnen. Em virtude disso, o reino escondido acabou sendo revelado ao inimigo e ficou à mercê de sua ira. Na primavera de 495 da Primeira Era, os elfos Gelmir e Arminas vieram em nome de Círdan a Nargothrond. Eles traziam de Ulmo a notícia de que a nascente do Sirion tinha sido conspurcada por Morgoth, de forma que o poder de Ulmo tinha sido afastado do Grande Rio. Portanto, Nargothrond precisava fechar seus portões e destruir a Ponte de Pedra para que o inimigo não a encontrasse. Orodreth ficou preocupado com isso, mas Túrin não cedeu e se recusou a destruir a ponte. No outono do mesmo ano, as hostes de Nargothrond foram derrotadas na Batalha de Tumhalad, e Glaurug e os orques foram para Nargothrond. Foi quando a ponte se mostrou a ruína do reino, pois não podia ser destruída facilmente. O exército inimigo a utilizou para alcançar os portões de Felagund, que foram destruídos. A cidade foi saqueada e os habitantes foram mortos ou escravizados. Orodreth foi morto e Glaurung usurpou o local. A queda de Nargothrond agora estava concluída. Os cativos foram levados a Angband e Glaurung destruiu a ponte, subiu no tesouro da cidade, e ali permaneceu. Finrod morreu na busca pela Silmaril de Beren, Orodreth, no saque a Nargothrond. Finduilas, sua filha, foi levada como prisioneira. O reino oculto de Felagund não foi mais mencionado, exceto quando Húrin encontra Mim, o anão miúdo que tinha tomado posse do reino abandonado. Húrin matou Mim e do tesouro levou apenas o Nauglamir para Doriath e o entregou a Thingol. Mas alguns membros da Casa de Finrod ainda perambulavam pela Terra-média até a Terceira Era, como é o caso de Gildor Inglorion, que encontra Frodo logo no início da Jornada do Anel. A CIDADE NO BRASIL Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!